E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e o vídeo de hoje é um react de Jujutsu Kaisen. Já que eu queria pedir o seu like aí no vídeo que vai me ajudar muito e também que você se inscreva no canal pra não perder todos os próximos reacts de Jujutsu Kaisen. E se você tá afim de ter acesso antecipado aos vídeos de Jujutsu Kaisen, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Seja Membro ou ainda no primeiro link da descrição. Os membros recebem os vídeos todos antes, tem vídeo de Bleach, vídeo de Mob Cycle, de Jujutsu... E também tem vários outros benefícios, tem servidor no Discord, emotos exclusivos, confira aí que seu apoio é muito bem-vindo e agora, bora pro react. Vamos continuar. Essa luta tem potencial, mano, porque esses dois cara parecem ser foda. Tipo, o Fushigura é da hora e esse maluco, ele parece ser foda também. Eles a arca, na verdade. E a flecha guia, mano. Nossa, é apelão, hein. Eu não lembro. Ele sempre tá de olho fechado? Ele é tipo cego? O que você acha que é? É, mano, o Fushigura, ele luta com o Shigaki, né? Shigagaki, Shigagaki, eu não sei mais o bagulho. Ele passa o sangue no negócio, e por isso ele consegue controlar. Ele também é do clã Z1, mano. Todo mundo é desse clã. Ah, não, ele deve tá falando do outro maluco. É, é, é do Fushigura. O que você acha que é? O objetivo foi a dor de se fazer, e a gente não sabe se a gente vai derrubar, mas a gente não sabe se a gente não sabe se a gente vai derrubar. Isso é Doping? isso é doping deixa eu desmontar lembrei hein oi ee oi 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 Logo o infone E o inútil falando Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Ele pegou o celular do maluco, mano Ah, da hora, da hora Ele usou o braço do cara pra desbloquear o celular, foi isso? Mano, ninguém peita esse maluco aí Quem que sobrou do outro time? Sobrou ninguém, né? Sabe o que, o que o cara lá da voz vai lutar é esse bagulho E aí E aí Véi desgraçado É aquela maldição mesmo Mano Mano, fodeu Carpo de legenda é essa, mano Ih, o bagulho ficou doido Chegaram, chegaram Aí é a parte boa, né? Que nem do Boku no Hero Os exames Turing são uma bosta Quando chegam os vilões fica da hora Vamos fazer um Ara-Ara Oh, moleque Agora o negócio ficou bom, hein, mano Porque todo mundo deu tão mal com a mãe Badia? Que isso? Que isso? Ah, ele abre o olho Ele não é cego, não Então, calma aí Esse clã Kamo Será que é o outro grande clã? Clã Kamo Clã Alguma coisa aí E o clã é o Tio Olha, o maluco, é Ryuga, mano Você é louco É É É É É É É É... é é isso aí mesmo que eu falei é um dos três clientes com as eu não sei qual que é a influência desses clãs no mundo ou na escola de a importância deles e não conta eu fico me perguntando aí às vezes alguém não sabe que eu não gosto de espoir e comenta e aí eu acho que a gente vai saber um pouco mais dessa menina aí vocês estão percebendo que tá rolando todo mundo né a Kujizaki lá fez discurso com a lequininha moeg o panda com o robô todo mundo tá tomando um discurso nojuto dessa escola aí precisam um mando de cruzão o elefante mano o caixa aparece na abertura a hora e enfim esse é o próximo que vai tomar o discurso o nosso estilo de água igualzinha a de que meto no e aiba não é igualzinho mas é um e aí e não é e a não é aquele faltão na sua coisa a água e choque o que é Eu sou uma bolsa de sangue de sangue. Eu sou uma arma de sangue de sangue. O que é isso? O Hachirama é a mesma coisa. O que é isso? Eu não sou de ser um homem. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada. Eu quero ouvir bem a junge chava. Eu quero ouvir tudo. Cuidado. O que é isso? Tem uma Christi que foient ghost. O que é isso? O que é isso? Ah, morreu naquela cena lá Diferente Agora eu entendi, mano O Gojo vai lutar no episódio 20 Contra algum desses vilões aí Por isso que vai ser foda Mano, vem aqui esse maluco Que ele apareceu Nem disso aqui Tô entendendo nada Tô entendendo nada Tô entendendo nada Tô entendendo nada O outro diretor não vai lutar Achei que ele ia junto Hum, foi feito só pro Gojo não entrar Que ele é perigoso Então ele pega e gojo Entendeu? O outro diretor não vai lutar Tô entendendo nada Tô entendendo nada bom já essa mulher parecer forda ol Hubel luta Ah, esse cara é vilão Ele é o mestre Ah, não é não, ele é só um cara bosta, né Ué Mas esse feiticeiro aí parece mó merda, mano Ah, o açougueiro é foda, né, ele corta como ninguém, então tem esse perigo Tá, então esse pessoal vai lutar com, mano, essa maldição tem um visual mó pica, mano Esse olho saindo do, se a madeira saindo do olho é muito da hora Não, 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 não Mano, ele tá com o braço tipo, o outro lado recoberto, ele perdeu algum braço aqui, eu não lembro Oh, mano, aquele cara é mó foda, velho Não cortou, mano Mano, olha essa bagaça, velho 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 Eu sei que eles estão com muito amados Mas o que é o que é que eles estão fazendo? Eu estou com certeza que eles estão fazendo o seu corpo Eles estão fazendo o seu corpo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Se você tiver tempo, o seu corpo vai se ver novamente Esse cara é foda Ah, o nome do episódio é Sábio, né? Acabou Da hora, hein, mano Da hora, curti, curti